Olá a todos, eu sou João Moro e sou doutorando em Ciências da Educação na Universidade Nova de Lisboa, na área das Tecnologias de Educação. Sou também colaborador e formador de Laboratório de Learning da mesma Universidade. Neste vídeo vou falar-vos do conceito de networking e de redes sociais profissionais. Ao longo do vídeo reconheceremos a sua utilidade do ponto de vista de alargar a nossa rede de contatos profissionais e também como fonte de informações e reflexões compondo eventualmente uma comunidade prática. Iremos também compreender algumas boas práticas que iremos aplicar ao nosso próprio perfil profissional nessas redes e assim como refletir sobre essas mesmas boas e más práticas. Podemos considerar networking a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma ligação a alguém. Assim sendo, e numa sociedade cada vez mais marcada pela tecnologia, a questão das redes e comunidades sociais nos seus vários domínios tornam-se uma valiosa ferramenta para estabelecer esses mesmos contactos. Se para uma vertente social não existe uma norma de boas práticas, para o contexto profissional existem algumas práticas que são consideradas como boas ou más práticas e que iremos abordar nesta apresentação e que pensamos que vos poderá ajudar na criação ou edição do vosso próprio perfil profissional. Se considerarmos o conceito de comunidade como um conjunto de indivíduos que estabelecem relações entre si, podemos então pensar em comunidade de prática pela definição segundo Wenger, que é um grupo de pessoas unidas por um tópico ou interesse comum e que trabalham juntas no sentido de melhorar a sua prática profissional através de interações regulares. Esta comunidade, através das interações, cria um repertório comum que partilha de experiências e ferramentas cada indivíduo, mas que no seu conjunto, enquanto comunidade, se torna mais enriquecedor do que qualquer um isoladamente. Este conceito pode ser considerado para as comunidades presenciais, mas numa sociedade global e com uma presença tão forte das redes sociais, pode ser suportada por outro tipo de ferramentas online. Um desses exemplos é das opções do Facebook, que são os grupos Facebook. Neste MOOC, a rede social Facebook já foi abordada, mas iremos agora ver uma vertente específica do Facebook, que é a sua potencialidade de utilização profissional, recorrendo à criação de grupos fechados ou abertos, com uma temática concreta, onde os utilizadores que partilham do interesse sobre essa temática se poderão juntar e assim criar uma comunidade de prática suportada pelo Facebook. Com as vantagens que isso traz, nomeadamente, a enorme abrangência do Facebook e facilidade de partilha e gestão da comunidade. Como exemplo, então, de um grupo do Facebook que se pode tornar uma comunidade de prática, quero-vos, então, mostrar um exemplo que é este grupo do Geopor, Ciências da Terra na Internet, e que é um grupo que a sua temática é acerca da geologia e que agrega, então, nos seus utilizadores, pessoas das diferentes áreas, mas com a temática em comum da geologia. Temos professores universitários, professores sem ser universitários, geólogos profissionais e apenas interessados. E o que acontece é que, neste grupo, e que, sendo um grupo público, qualquer pessoa pode aderir, passamos, então, a ter um espaço comum, o tal Repertório Comum, que poderá ser considerado aqui o mural do grupo do Facebook, onde todos os seus participantes podem colocar as ferramentas ou os recursos que pretenderem. E esses recursos podem partir desde informações, como, neste caso, de um concurso que abriu, podem ser posts de sites ou de informações sobre a geologia, podem ser vídeos, podem ser páginas mais académicas ou o anúncio de conferências ou de seminários. E, desta forma, criar, então, mais uma vez, este Repertório Comum, que, tendo a contribuição de todos estes utilizadores, se torna uma ferramenta aglomeradora e que se torna muito mais rica quanto mais os seus utilizadores participarem e que, no seu conjunto, torna, para cada um dos seus utilizadores, uma experiência muito mais rica do que cada um poderia esperar isoladamente. Hoje em dia, e reforçando novamente a ideia de globalização, não é todo invulgar profissionais que, além de terem uma mobilidade bastante alargada, com viagens regulares, inclusive a outros países, mas também estabelecerem práticas de trabalho com base em ferramentas colaborativas, podem, em conjunto, estar a trabalhar com outros profissionais geograficamente distantes. A mesma globalização sente-se a nível do recrutamento. Hoje em dia, através destas redes profissionais, é normal existirem empresas recrutarem com base no perfil e não na nacionalidade, sendo que, nessa perspectiva, podemos considerar que um profissional deixa de ser relevante a nacionalidade do próprio profissional, pois, além de uma mobilidade, poderá trabalhar geograficamente, deslocado do local físico da empresa. Aqui temos alguns exemplos de redes profissionais, como o Xing, o Byte ou o mais conhecido LinkedIn. Estes exemplos têm uma dupla finalidade, que é, por um lado, funcionar como ferramenta de partilha e reflexão, à imagem do que abordámos nas comunidades, mas também como ferramenta de recrutamento e de busca de novas oportunidades profissionais. Ao contrário das comunidades, onde é normal existir uma linguagem e um perfil mais informal, neste contexto é normal ter uma postura mais formal. Fazendo uma analogia, podemos comparar as comunidades a uma discussão entre pares sobre um assunto, enquanto nestas redes funciona como uma entrevista de trabalho. Assim, como na analogia, é normal a postura de cada um dos casos ser diferente. Tendo isso em consideração, deixamos aqui algumas indicações consideradas como boas práticas. Ao contrário das comunidades mais informais, é bem espelhada em algumas utilizações do Facebook, devemos utilizar uma fotografia mais formal. Evitar o uso de avatars ou fotografias alteradas. Voltando à analogia, pensem na foto ou utilizar nestas redes como a fotografia colocariam no vosso CV. Num mundo profissional cada vez mais dinâmico, é frequente a mudança de funções e de empregadores, assim como a aquisição de mais formações e habilitações. Isso requer que exista uma maior exigência do ponto de vista da atualização dos conteúdos, correndo o risco de deixar de fora algumas informações que poderiam fazer a diferença entre ser chamado para um novo cargo ou ficar de fora. A exemplo das situações presenciais, é boa prática mostrar cortesia nos contactos estabelecidos, devendo responder a todos os contactos, sejam eles referências ou convites. Devemos também evitar cair na tentação de criar uma resposta tipo. Devemos personalizar as nossas respostas, demonstrando que as mensagens foram efetivamente recebidas e que não foram dadas respostas de forma automática. Para quem recebe essa informação, este cuidado deixa uma boa imagem de quem as enviou e isso poderá melhorar a consideração por nós e isso fazer toda a diferença em contactos futuros. Como já referido, devemos ter cuidado no uso da linguagem, adotando um estilo mais formal e profissional e por vezes até recorrer a uma linguagem técnica nas informações que prestamos e nos contactos que estabelecemos. Da mesma forma, aqui ficam algumas práticas a evitar. Como já referido, nas boas práticas evitar o uso de avatares ou e-mails alteradas e outras que usamos em contextos pouco profissionais ou informais. Não usar a plataforma de forma abusiva, como veículo de publicidade ou autopromoção explícita. Nunca prestar informações falsas ou que não se consigam provar. Se um destes contactos ocorre ao nível do recrutamento, irá inevitavelmente, em dado momento, ser preciso comprovar as informações prestadas. E se não as conseguir certificar, poderá colocar em causa todo o processo. Do mesmo modo do que se passa na publicidade, evitar a divulgação de informação irrelevante. Nas redes sociais, essa prática é mais aceita, mas nas redes profissionais, existe uma finalidade mais prática e menos social. Pelo que esta prática for recorrente, facilmente irão considerar esse perfil como irrelevante. A título de exemplo do LinkedIn e da sua utilidade nas redes profissionais, deixo aqui o testemunho de uma colega que espelha bem o que aqui foi abordado. Trata-se da nossa colega Patrícia Fidalgo, que utiliza sistematicamente o LinkedIn, tendo recebido várias propostas de trabalho e que se encontra atualmente a trabalhar em Abu Dhabi. Viva! O meu nome é Patrícia Fidalgo, sou docente universitária há mais de 16 anos, sou portuguesa, neste momento estou a trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, na capital, em Abu Dhabi. Sou docente na área da educação e das tecnologias. Algumas das minhas áreas de interesse são o e-learning, o distance learning, as tecnologias educativas. E foi-me pedido que vos falasse muito brevemente das redes sociais e da utilização que eu faço delas em termos profissionais, ou seja, em termos académicos. Uma das redes mais conhecidas, como vocês sabem, é essa que vocês estão a ver neste momento, que é o LinkedIn, onde vocês se inscrevem, editam o vosso perfil, neste momento estão a ver o meu perfil aqui, o sumário do meu perfil, e também onde vocês podem ir colocando aquilo que vão publicando, ou as vossas participações em congressos. Porquê que esta rede foi importante? Através do LinkedIn, eu fui contactada por duas ofertas de trabalho no estrangeiro, acabei por não aceitar estas ofertas, acabei por utilizar outras redes que já vos vou mostrar, mas esta rede, em particular, permite que futuros empregadores vos contactem, ou agências de colocação de pessoas, um pouco, por todo o mundo. Esta é uma das redes mais visitadas por futuros empregadores. Também vos permite que vocês, aqui na vossa área de interesse, se inscrevam em grupos, como, por exemplo, no meu caso, grupos de e-learning e distance learning, e, nessa altura, o que é que vocês passam a receber, passam a receber a informação que os membros publicam, e que vos permitem, um pouco, ficar atualizados na vossa área, mas também permitem, por exemplo, que andam à procura de emprego, terem acesso a essas ofertas de emprego que possam haver na vossa área. Um dos outros sites que é considerado um site de procura de emprego, mas que, na realidade, acaba por também ter características de uma rede social, é o Higher Ad Jobs, que é este que vocês estão a ver aqui, onde vocês colocam alertas, criam alertas sobre ofertas de emprego que vocês queiram receber, mas onde também permite que vocês coloquem informações sobre vocês próprios e que façam pesquisas sobre outras pessoas. Neste momento, como veem aqui, está uma aplicação minha, estão quatro alertas criados, enfim, vocês podem, através desta rede, entrar em contato com outras pessoas e, sobretudo, permitir que outras pessoas entrem em contato conosco. Este site que vocês estão a ver aqui, neste momento, é um site britânico, onde vocês podem colocar o vosso CV, o que é muito importante, porque permite que as pessoas saibam um pouco mais sobre vocês e podem também criar alertas para receber informação nas vossas áreas de interesse. Também têm algumas outras páginas aqui, como alguns conselhos em termos de carreira, se quiserem fazer doutoramentos, podem clicar aqui e, eventualmente, procurar doutoramentos e podem fazer parte de grupos e receber informações sobre esses mesmos grupos. Um outro site que também é muito útil e que funciona como uma rede social, também é este chamado VITAI, onde vocês colocam informações sobre vocês próprios, para além do CV, cartas de apresentação, publicações, enfim, podem colocar toda a documentação que vos é pedida aqui de lado, no lado esquerdo, como vocês veem, a vossa apresentação, publicações, etc. E, na altura em que aparecer uma oportunidade de emprego, como todos os vossos documentos já estão aqui neste site, basta clicarem nessa oportunidade, nessa oferta de emprego e, enfim, terão acesso à mesma de uma forma mais rápida. Enfim, o meu tempo está a chegar ao fim. Vou-vos falar só muito brevemente desta última rede, que é o ResearchGate. Não é tanto virada para a procura de emprego, ainda que vocês o possam fazer. Como veem aqui em cima, também há ofertas de emprego, neste caso. Esta ResearchGate é, sobretudo, um local onde vocês publicam os artigos, onde vocês fazem upload e registam os artigos que vão publicando e também vão sabendo quantas vezes esses artigos foram citados e qual é que é o vosso fator, o vosso fator de impacto em termos pessoais, em termos aos artigos que vocês foram publicando. Também têm notícias, vão tendo notícias dos outros autores que já publicaram com vocês ou de pessoas que vocês, enfim, incluíram na vossa rede. Isto aqui também funciona como uma rede social. Enfim, o nosso tempo era muito breve. Se quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail é pfidalgo arroba campos.fct.unl.ct. Sintam-se à vontade, terei o maior gosto em falar com vocês. Então, até breve! Como sugestão de atividade, ficam aqui duas propostas. A primeira será criar ou se já possuir, analisar o seu perfil de LinkedIn e se cumpra as boas práticas aqui referidas. Assim, como não cair nas armadilhas referidas nas práticas a evitar. De seguida, deverá colocar o link desse perfil no fórum do MOOC, de forma a alargar a sua rede de contatos profissionais aos restantes participantes do MOOC. A segunda atividade passa pela caracterização sumária de dois tipos de perfil do mesmo utilizador. Um no Facebook ou numa rede social informal e outro no LinkedIn, identificando como critério de análise a fotografia e a linguagem utilizada, assim como a rede de contatos. E identificar se as diferenças referidas são efetivamente perceptíveis e colocar essa reflexão no fórum do MOOC. bom trabalho e até breve!